Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 O segundo tempo, a gente já viu o que ela está no problema. Ela não está procurando que ela está no hospital. Ela está no demorar lá no momento onde a gente está no espaço. Não é, ela está no espaço aqui mesmo. Hoje, a gente já se torna o time no local. Vamos, irmãos. Vamos. Seja bem. Não, não. Olha, irmãos. Vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre isso, irmãos. Eu estou falando sobre isso. Mas essa é a verdade. Você não vai fazer isso? Não! Kadir! Eu estava fazendo uma entrevista para fazer isso. Eu não ia ter contido com essa coisa. Eu não ia ter relacionado com essa coisa. Eu não ia ter. Isso não é. Eu tive uma entrevista de um cabelo para ir para a Mumbai. Eu não ia ter. Eu vi o que a gente ainda não está. Eu não ia ter. Ei! Se você chega na frente, você vai de a casa. Sim. Sim. Ei, polícia! Nós estávamos com um pedaço. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. . 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 Oi, rapaz? Eu sou um bom. Você está falando sobre isso, então eu vou fazer um programa. Eu vou fazer um programa. Eu vou fazer um programa. Isso é um bom, professor. Na breakfast, ele está na rádio, e ele está na tráfique jam. A tráfique jam. A tráfique tip. Emma, a tráfique informação. Tem um tráfique jam. Eu também falo isso. Eu falo isso. Eu falo isso. O que é isso aí? O que é isso? Você já conhece você? Eu me liguei um pouco sobre o programa. Eu me liguei um pouco mais sobre isso. Eu não me liguei. Eu vou fazer isso aí. Eu vou fazer isso aí. Eu vou fazer isso aí. Eu não vou fazer isso aí. Eu vou fazer isso aí. Vamos lá, vamos lá. Só que eu vou passar para ver se você tem uma coisa que eu vou passar para ver se eu vou passar para ver se eu tiver um cara. Você começou a me matar e confundir? Nossa senhora, eu não sei porque eu não sei. Eu sei que ela está fazendo isso porque eu não sou. Eu estou lá, senhor. Eu não sou o que eu vou passar por isso. Eu não sou o que eu vou passar para ver se eu não posso. Isso, isso, isso... Carol, isso é meu amigo. Você está me devendo ser a viz? Bem, vamos. Você está na minha filha e a alcixiana, mas eu falo? Por isso eu acho que a gente vai fazer isso, mas não se plantar para vender a primeira vez. Está claro que não se tornam a cat Tuesday. O meu curso? Quando você levanta de uma vez, eu vou fazer nada. Você tem que fazer o exercício para fazer o exercício? Por que você ficar fazendo exercício? Entraindo bem? Entraindo. Não, não vou fazer nada para 50 minutos. Eu estou aprendendo. Eu acho que é true. Tá? Deixa eu. Ahn! Você é um pangamos e desvando de perto. Mas vocês são filhos, mas vocês são filhos, mas vocês são filhos, mas vocês são filhos e não são filhos. E você não pode fazer isso? É verdade agora. É verdade, por que é verdade? Se você quiser falar sobre isso, você também tem uma planta no banco. Você não pode fazer isso. Você não pode fazer isso. Shut up! Oh, sorry, sorry, sorry. Young blood. É isso aí. Ah, ah. Você está falando sobre isso. Você está falando sobre isso. Você está falando em 3 segundos. Mas eu não tenho a sensação de fazer isso. Você está falando sobre isso. Então, você vai dar uma olhada. Tchau, senhor. Tchau, senhora. Se você gostar de me dizer, você vai ter que falar sobre isso. Eu não vou falar nada. Eu estou fazendo isso aqui. 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 Bom dia, professores. Eu estou feliz para vocês. Obrigada pela sua força. Nós já estamos fazendo isso aqui, mas nós estamos fazendo isso. Nós estamos fazendo isso. Nós não temos nada que falar. Nós nos passamos em operação, nós não podemos fazer isso. É um depósito. A C.I. Bob G. Como é? Como é? Bom dia, senhor. O dia foi feito em um bom trabalho. O que é? Tem a razão? Se você fizer um direto e-commerce, estou fazendo um tiro para algum lugar, estou confundindo a gente. A gente não tem uma pessoa que é um grupo de jinnabai, mas não tem uma classe? Poca show em seu lugar. A gente não tem uma cara de jinnabai. A gente não tem uma cara de jinnabai. Não tem uma cara de jinnabai. Você não tem uma cara de jogador. Ela não tem um cara de jinnabai. Não tem uma cara de jinnabai, mas vamos para o negócio aqui, vamos para a Mumbai para o bairro. O cara ? Você está com um negócio para o pai? Por que você? Você está com um negócio para você. Não, senhor. Você está atuando muito a minha beleza, senhor? Você está conversa com comentários aqui? Para não mostrar nossa esqueça, senhor. Para gostar de fazer um barulho, nós volvemos a fazer uma coisa shopper. Não acho que não é? Tá, tchau, eu não sou muito, senhor. Eu não sou para a gente, senhor. Está no meu departamento. Está tudo muito! Você está imprimendo o meu departamento aqui no Itapur. Ele caiu o que você está fazendo. Doctor, você está na minha parte em 3D. A gente tem três pessoas que estão brigando. Não, não. Mas também, se você procura um building e um trabalho. Por isso, você está bem. Você quer que me seja muito forte? Tem, senhor. Você não tem um filho? Você tem um filho. Ok, Mr Babaji. Você quer que se você se inscreva? Você vai me fazer. Ok, você está indo. Você está indo? Você está indo. Eu estou indo. Você está indo. Você está indo para comer com o que você quer passar. Você vai me ajudar com as coisas muito. Eu não sou eu. Eu já não sou eu. Oh! Oh! Como você vai fazer um filho com uma mulher ? Não é um homem, não é? Police, você vai fazer um filho de um filho de um filho de um filho. Você vai arragar e trabalhar no país. Você vai fazer isso. 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 É claro. Eu já te amo. Aí você vai fazer isso. Fui aiados, façam! Obrigado. Porém, estão fazendo as stageiras? Ah, eu estou fazendo as stageiras àении dos bancários em Scientistão, muito bem. Eu não estou fazendo a ideia do que você ainda não é. Você é a presidente do que eles? Você não deve fazer. Você vai fazer isso, você vai fazer. Nossa! Eu não sei o que eu gostaria da vida, mas para você é a minha vida, Nossa! Você é sua vida. Olha que eu faço isso tudo. Você é uma ideia da minha minha opinião. Você não perde, não. Eu estou comendo uma decisão. Você deixa isso, não pô. Isso, isso, isso. Isso. Se você quiser, você quiser ir ao lado. Não, não. Você quiser ir ao lado. Cabeça, não é muito bom. Não, não é. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Não, não. Não, não. Não é um jeito. A gente fala muito bem. Lembra, baby. Você está falando de qualidade. Não é um jeito. Não é um jeito. Você já está indo para você. Você já está indo para você. Você está indo para você. Você está indo para você. O que é isso? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, não. não, 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 não. não, não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, não, não. não, 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 não, não. não, 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 não. não, não, não. não, 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 não. não, não. não, não, não. não, 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 não. não, 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 não. 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 não, 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 não. não, não. não, não. não, não, não. não, não. não, 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 não. não, não, não. não, não, não. não, não. não, 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 não. não, não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, não. não, não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, não. não, 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 não. não, não, não. não, não, não. não, não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, não, não. não, não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, não, não. não, não. não, 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 não. não, não. não, 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 não. não, não, não. não, 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 não. não, não, não. não, 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 não. não, não, não. não, não, não. não, não, não. não, 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 não. Estamos chegando com os animais, e sim, vamos lá. Sim, ele começa a ter tudo. Esse é o trabalho, o trabalho está muito bom! E aí? Aí é o trabalho. Agora vamos lá. Não, não, não. Não, não, não. Eu não vou ficar. Você está fazendo a minha casa. Você está fazendo um trabalho e a minha casa. Eu trouxe um trabalho. Você não tem a sua casa com esse trabalho? Você ends na minha casa com ela? Você tem uma casa com a minha casa com o meu. Eu acho que você sinto bem para você. Tu é muito importante? Você é ta montada, você é massa se liga. O que você acha assim? Você viu uma ch responds e arrumada? Quem fazia recorrida? Agora, você está ficando muito forte. Cozinha? É isso e emocionado de ficar árdua muito forte, mas na verdade, o que a gente acolou. Você está ficando aqui novas, você está ficando aqui, você está ficando aqui, está ficando aqui. Não precisa ter cuidado, não precisa de ficar bem. Não importa o que você está ficando aqui. A gente pode falar e não fazer isso. Quando você fizer isso, você faz um charak. Chatei isso. Você também faz um barato. Você faz um barato? Ah, isso. Uma questão importante, é que você faz um barato que você faz um barato. Aquele barato a mulher. Isso significa que você faz um barato. Isso é o barato. Você faz um barato. Você já fez um barato a mulher. Você já fez um barato. A mulher que ficou comendo um barato a mulher, Amor! Ei! Ei, gente. você sabe também? Ei, ei! Ei, você não diria? Ei, quer dizer isso? Abda! Vecido! Vecido! Tentar. Vecido. Abda não. Não há para o que você fizer. Você tem que fazer. Bica corta! Na frente! Cabeço que manda na casse. Entra o resultado. Cante sempre a vida, Cante, Tante equeci. Outro Ilsham nãoảoou seätrante pela sua mão. É板 script, animador, estوف negar mais e sei. Por isso eu vou falar no marhaus. É queralu a sua fazia, irmãos, cantando. Paralpoints ao único que o mundo matou. Por um giri dessa educação, por um giri dessa educação. Por um giri da educação. Ali opposition à esquerda a direita e aqui não são Kivolowitz. O que eu quero skinner à esquerda? O que eu vou ganhar aqui? O que eu amei? autorização? mayorohnerão? Você vai te fazer isso. O que você vai viver, Deus não é um grande lugar. É o que você está. Você já está. Ré, ré, ré! Ré, ré! Ah, ah, ah. Ah! É isso aí, não é isso? Não. Você é isso? Como você está? Eu fiz isso. Você não tem uma tecnologia com o software. Não tem um trabalho. E aí O que é que você gosta de viver? Porque você não sabe nem o que esteja. Só que você não sabe. Por favor. É isso que você gosta de viver. É isso que você gosta de viver. Você não gosta de viver. É isso, não tem nenhum. Você tem um pouco, mas vindo vamos. Você não vai. É isso aí, eu não sei. Você tem um pouco. Você me deve ter deixado no ovos. O que voce? O que voce? O que voce? Não, não estou no navio. Não estou no navio. Quando? Estou indo ao local. Vai ter desceu o local? Não, não está. Come na sua vida? Aqui tem um golpe de phalo. Você quer dizer a chapeleza. Você está me conhecendo mais? Vou ver se você vir na minha vida. Quer dizer que você está fazendo a primeira vez? E aí. Não нужен um problema. Pava 4... Não, não, não! Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Você não fala mal, não. Vamos sobre isso. Toma. Vamos lá. Vamos lá? Pava! Vamos lá? Vamos engravar a advogadinho. Ei, per sa Taimbao. Não, você não vai me largar. Se você achar que tinha ver novamente como você, não me vai nos dar um problema. Nós violateemos. Então você come here e depois está, aí você tem alguma hora de pedir esta? Me deixa. Ai, agora eu vou falar então. DuvaiJuV eu vim. Eu vou te dar. Então, eu estou aqui. Vamos. Esse é o mante. Você dá, cara? Você também é. Está no local de combate. Está em Dubai. Você tem que pedir? Você já está, já está pronto? Isso é bom, hein? Você está deputado em casa, sir? Vou fazer tudo em PL, em Dubai eu voto em Dubai. ubais eu Só a mulher faz a se que não se dê nada! O que você fez? Aí, você pega um filho. Você entra vinha a casa. Olha a cara! Vamos lá! Para você fazer isso, eu arrumo um salatinha. Você vai? Como você vai? Você vai, seu filho? Como é você? Você vai, seu filho. Vá, vinha me matar. Você vai ficar com a mãe. Ah! 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 Hello! Quem é isso? Ah! Ah! Oh, você deve falar alguma coisa. Dubai é o do que eu te falar, você está sempre falando? É assim que ele자. É isso aqui. É isso aí. Aqui está Sreena Silias Dubai. Você é o do que? Dubai é o do que você quer dizer. Aqui você quer dizer. Eu sou um homem aqui. Eu estou aqui para você. Você está aqui no qual é o sexo. Você está aqui para o sexo. Você e vai fazer o do que você vai fazer. Mas você vai fazer o que você vai fazer. O que você vai fazer? Uma hora. Do que você vai fazer Dubai? Dupai Saito, eu vou fazer o nome dele para fazer o nome dele. Aham, você falou isso? Qual é? Alô? Quem é Rethu? Ele diz que ele fala. Eu vou fazer isso aqui, eu vou fazer o nome dele. Olha aí. Lá, você tem lá. O que você tem lá? Lá, Lá, Lá Rúpes. Você tem lá, Lá? Você sabe como eu vou vender? Ah, o que é? Dupai Saito, eu vou fazer o nome dele para fazer o nome dele. Como é isso? Eu vou fazer o nome dele? Não, não, não. Dupai Saito, eu vou fazer o nome dele. Ele testou mesmo. Aham. Ele está fazendo os nossos amigos. Ele tem uma família de Dubai. Ele tem um homem sobre o nome para quem está. Aham, aham. Ele tem um homem de mim. Ele tem um homem mais que defende. Ele tem um homem mais que não faz que eu case então. Eu me conheço o nome dele. Eu sei que está muito a gente, mas um homem. Eu sei que está fazendo isso? Outro dia, só que está fazendo isso. O cara do meu nome? Eu sei que está em uma grandeza, você faz com uma família. Não é claro que você não tem nada. Não é claro que você não tem nada. Ah! E aí, a gente tem uma boa coisa. Isso, você não tem nada. Aqui é um grande flashback. Aqui é um contraste e um com que eu ensino. Você não está, eu e eu estou fazendo três pessoas. Aqui tem um bomba. Aqui tem um bumbum. Aqui tem um barulho que estão fazendo. Então eu fiz isso. Ah! Eu não tenho nada. Ah! Estava indo para ovel, para as minhas. Ah! Pronto. Vou pra você. Você tem conhecimento sobre isso. Começa Charga, não. Ok, ok. Vamos ver o que você está com a lancheira. Thanks. Como você está causando morreria? Você está conseguindo falar. Sim. Kendra, você conseguiu? Eu não sei. 1971, você não está fechando um lugar de morrer. Meu coelho, você está cozido. Kendra! Você está ficando por yourself? Você não está falando de morrer de morrer. Enquanto, vai lá. Ei, não? Vamos lá. Vamos lá. Você também vai fazer a prática, não importa. Você está bem, cara? Você está bem, cara? Você está bem? Só para mim.. Não, não está me! E aí? Não está me dizendo? Não, não está? Seja bem, não. Quer dizer assim? Não é assim, não é? Não inclusive. Não é assim. Não, não é? Não é isso? Você está fazendo a minha casa na estrada? Não, não é? Não, não é? Ok, eu estou aqui no restaurante. Eu vou falar em que você. Você está aqui. Eu me lembro de mim o meu coração. Eu também me lembro de mim, mas não tem nenhum problema. E eu acho que eu não sei. Eu tenho certeza que você morra em Pramadhan. Eu não sei se que sou. Não sei se que você não responde, mas você está preocupado. Eu lhe disse que você gostou. Você é o seu pai, mas você está preocupado. Você não sabe se você é uma coisa que quer dizer. Você não sabe se que quer dizer que você trabalha em prédio. Você não sabe se que quer dizer que você é uma coisa que quer dizer. ... ... ... ... ... ... Many, many happy returns of the day. Oi, oi, oi. Deixa eu ter um discoverício. Vou te dar um 10 anos. Como é? Não, não é? Não, não. Você é 90 anos. Você não vai dar um 10 anos agora? É um dia que você deixa um dia. Aí eu, aí você? Você não vai perder essa coisa com você, mas você pode ter um competidor. Você é um competidor, senhor? Não, mas é que é. Você é um asheer. Sim, é. Você é um amigo que você está falando. Você já viu isso? Eu assisti bastante. Em queira, você pode ter feito. Segui, veja. Negoom, eu vou fazer um bom dia. Não vou fazer um bom dia. Você vai fazer um bom dia. Se inscrever no canal, então estou fazendo um bom dia. Agora tenho um bom dia para fazer um bom dia. Eu vou fazer um bom dia. Eu vou fazer um bom dia. Você vai fazer um bom dia? Você vai fazer um bom dia? Compre, Raja! Não importa! Está na sua forma. Um grande abraço. Ok, vamos. Então... Um grande abraço. Um grande abraço. Isso é, Deus. Bom, vamos. 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 Um grande abraço. ... ... Espão, está muito a melhorora... ... ... ... ... ... Oi, Durgha, você está aqui? Super, senhor. Olha, você está aqui. Você está aqui? Durgha, você está aqui? Você está aqui? Você está aqui? Você está aqui? Ok, ok, ok. Ok, ok. Muito obrigado. Obrigado, Mois. Você está aqui, Durgha, você está aqui? Sim, eu não estou aqui. Não estou aqui. Não estou aqui, senhor. Não estou aqui. Eu estou aqui. Agora, você está aqui. Você está aqui, você está aqui. Oh, incrível, incrível, melhor. Eu vou estar aqui. Vizhou a vida de vida. Ei, Ra. Oh, está aqui. Vamos lá, vamos lá. Está aqui? Não vamos lá. Vamos lá, não vamos lá. Não vamos lá. Não vamos lá? Ei, está aqui. Estão aliados? Estão aliados? Está aqui. Eu estou aqui. Estão aqui? No! So, não? Nasco aqui no programa! Você não lheelltou? Você não lhe disse? Você viu? Você não lhe disse? Você não lhe disse? Vamos lá... estou com certeza. É muito importante. Você pode ter essa... Hello! Hello, Shantaram, senhor. Sim? Você pode me unir? Você está aqui. Eu vi ele. Tem um fome? Fome! Hello? Em que não? Não, não? Quem é? Você é muito rápido. A sua espécieira é a sua ideia. Vá! Vá! Você não está falando o que você está falando? Você está falando de cá no party. Vá! Você está fazendo um trabalho de frente. Vou colocar um bacto. Isso não está bem. Tukaram, senhor. Sim, senhor. Tukaram, senhor. Você está falando dele? Ele está em um bateria. Você está em um rosto? Ele está em um bacto. Ele está em um bateria. Calpan? Hello, Calpan? Você está? Quem está no seu lugar? Hoje ele está perto. Vou lhe dar uma foto para chutei. Você está lá? Você está chutei? Quem está no seu lugar? Eu vou dar um barulho. Eu vou te dar um barulho. Tentando! Vamos para todos, que vamos lhe dar um pão de um pão ou um pão de um pão de um pão de um pão de um pão. E agora vem a ver. Tem uma coisa tão grande. Tem um pão de um avião. Então, você vai receber isso mesmo. чем você nos brilhasse? Não tem mais nada. Rê. Apra. Por favor. Impress e. Quem você? Minha mulher. Você é uma mulher? Você é uma mulher. Associado para entregue습니다. Em relação à água na terra. Mas voltamos à marketing. Sabe. Você não sabe? Você tá intendo como a diretor? Você tá E dela E agora Você tá isto, E sim Man, Eu vou te dar um pouco. Você está fazendo isso? Você está fazendo isso? Você está fazendo isso? Nanna, Nanna! Ansel, eu vou te dar um pouco. Diga, amãe. Amém. Isso é porque eu devo fazer uma aplicação para fazer um vídeo que eu vou fazer. Mas eu não consigo fazer isso. Mas, eu não consigo fazer... Eu consigo fazer uma mensagem que eu tenho. Eu sou a mensagem que eu tenho. Eu não consigo fazer uma mensagem, mas eu tenho. Eu não consigo me. Você é meu nome? Eu não consigo... Mas eu consigo fazer uma mensagem que eu tenho. Você é um homem que eu tenho. Você não sabe se queira? E aí, você vai? Você vai fazer um álcool? Um álcool? Vamos, vamos. Vamos, vamos. Você está jogando? O que está acontecendo? Você está jogando? Você está jogando? Vamos, vamos. Vamos. Zero. você não pode... Sino! Reumu! O que é que você está falando agora? O que é que você está fazendo agora? A minhauda brasileira! Sino! Senhor Deus! Dira! Você está indo para que se você não tenha? Então você está fazendo agora? Sino, por favor! Você está fazendo isso? Você está fazendo uma situação com ela. Você está fazendo isso? Nãomanuel! Olha! Não dá, para mim! Não dá, pai! Não dá! Vamos lá, vamos lá. Aqui? Vamos lá. 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 Tralho a comprava agora Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 O sininho. E ative 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 o sininho. Vamos lá. 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 Vamos lá.